E a gestão de vocês se reuniu com o secretariado, né? Mais uma vez, né? Mais uma vez, né? É bom dizer isso, que eles sempre estão reunindo. Uma reunião aí, lá no que eu li lá na internet, seria para fazer o planejamento da gestão para 2020, né? Que é um ano eleitoral, mas que nem pelo fato de ser um ano eleitoral, não quer dizer que a gestão tem que parar. Ah, pelo contrário, é um ano mais complicado, porque assim, muita coisa a gente não pode fazer. A lei veda muita coisa justamente para não influenciar no pleito, para que não tenha nenhum tipo de favorecimento. Então, mas todo ano a gente se reúne no começo do ano, no final do ano também, graça metas, faz ajustes. E essas reuniões, elas vão ser cada vez mais frequentes, porque a gente, este mandato, necessariamente ele vai terminar no dia 31 de dezembro deste ano. Isso. É o prazo pelo qual a gente, a gestão, o Fábio e eu, fomos empossados. Fomos empossados. Então, assim, nós temos obrigações, tanto com o Tribunal de Contas do Estado, com a Justiça, de entregar à Prefeitura... E com o povo, né? Com a prestação de conta com o povo. E com o povo. Então, assim, a gente tem que terminar, é aquela coisa, nós temos uma data para entregar a casa, a nossa casa. Construída. Se o povo quiser e nos der uma oportunidade, com toda certeza, a gente continua depois. Aí depois vai construir o muro, construir a casa, vai construir o muro, botar o cerco elétrico, para proteger mais, ampliar. Faz uma casa ainda melhor, maior, levanta o segundo andar. Para abrigar mais gente. Para abrigar mais gente, mas assim, nós temos um prazo para entregar. Ok. E temos que cumprir. E não é da nossa vontade. Ok. A legislação obriga, sim. Então, reunir o secretariado para conversar, também porque as pastas precisam cada vez estarem mais próximas. Interligadas. Interligadas. Tem muitos programas que são conjuntos. Um programa desse, como o Minha Casa 10, ele vai ter necessariamente participação da infraestrutura, vai ter necessariamente participação da... Interligadação, do meio ambiente, do meio ambiente, do meio ambiente. Assim, é muito difícil hoje uma ação que seja só de uma secretaria. Hoje, a maior parte das ações, se não todas, são de várias secretarias envolvidas. Cooperadas, com certeza. Então, assim, é que nem o corpo humano. Um órgão não trabalha sozinho. Os órgãos têm que trabalhar em conjunto. Então, assim, cada vez mais você vai estar vendo a prefeitura trabalhando junta, os secretários trabalhando junto, as secretarias, as coordenações. Esse time jogando cada vez mais junto, porque está mais entrosado. A gente já está no terceiro ano de mandato, as pessoas já se conhecem mais, já sabem das dificuldades. O tempo das coisas, me parece. Porque no começo, às vezes, você não sabe o tempo de uma licitação, o tempo para fazer, você vai propor uma ideia, mas não sabe o tempo da realização dela. Eu acho que isso aí já ficou mais claro durante o mandato. Eu queria até que você destacasse, vice-prefeito, com relação à perseguição do plano de governo. Porque me parece que vocês estão atingindo, e querem atingir os 100% mesmo do plano de governo, é isso? As promessas de campanha? Exato. Assim, a gente, aí, vamos entrar, não no lado gestor, vamos para o lado político. Político, né? A gente, para se eleger, nós fizemos promessas de campanha. Fizeram várias promessas, né? Registradas, né? Registradas, está lá na internet, está lá no site da Justiça Eleitoral, é público. Nós fizemos isso para concorrer, não só nós, todos os candidatos são obrigados a fazer isso. A população vai perguntar, e aí, vocês fizeram? O que vocês prometeram? E aí? E essa cobra já vem. Ela vem. É a cobra mesmo. Agora, a gente sabe que vai vir. Então, assim, nós temos a obrigação de entregar, de ter a resposta. Então, com toda a certeza. Honrar o compromisso. Existe uma luta diária para honrar todos os compromissos. E assim... Na minha opinião, acho que faltam poucos, né? É impressionante o tanto que já foi feito. É verdade. Mas, nós fomos lutar, e só se for impossível, mas a grande vontade é realizar 100%. Olha aí. Muito bem. Mas, o que não for possível de ser feito, vai ter uma resposta e vai estar quase entregue. Então, então... Mas, tem um detalhe aí, Augusto. Você estava observando que, assim, muito daquilo que não foi prometido, também está sendo feito. Não, aí... O que eu vejo que são inovações, eu não sei se o cartão do servidor, por exemplo, foi prometido na campanha. Não, não, não tinha isso. O cartão do servidor não foi prometido. Pois é. O mirante não está falando de boa. Não está. O municipal também não foi. Assim. Uma renda mulher. Uma renda mulher também não estava ali. Exatamente. Existe muito mais coisa. Existe muito trabalho, porque a equipe é boa. Exato. E, assim, eu fico me perguntando como seria se fosse na época do governo Lula. Que o país estava naquele momento... Ganhando muito dinheiro, é verdade. Estava tudo ótimo, que a economia, que todo mundo estava empregado, que tinha casa, que tinha dono. Iam mudar a capital do Estado. Rapaz. Assim, no pior momento da história econômica do Brasil... Caxias virou sua história. Na maior crise, na maior recessão, você pega e vê... Caxias se destaca, né? A queda de veículos foi de 30%. Ano passado, a carne subiu 32% no Brasil. E aí, concessionárias chegando para abrir em Caxias agora. Como é que... É verdade. Se a crise está acontecendo, como é que estão vindo para Caxias? E, assim, Caxias é Brasil. É verdade, claro. Então, assim... E não é uma ilha, né? A coisa não está boa. E vocês não estão desligados de tudo que acontece no país. É, quer dizer, Codó, até ontem não tinha pago o salário da saúde. Olha aí. Se você vai aqui em Parnarama, três meses atrasados, professor, é complicado isso aí. É, cada um sabe onde aperta o seu carro. Verdade. Mas não está fácil. Rio de Janeiro está pagando porque a justiça está em cima. Não está fácil. Nem está cumprindo a terminação. Mas podia estar muito pior. É porque a equipe é boa, é porque tem muito trabalho. O planejamento é tudo, né, Luiz Prefeito? Eu queria, e o Fábio muito mais, eu queria estar fazendo muito mais coisa. Mas, pô, quando você pega, para e olha o que está acontecendo, a gente está fazendo bastante. Mas ainda falta muita coisa para fazer. Ainda dá para ser muito melhor. Temos muito mais coisa para buscar. Não está ruim. Está bom. Mas eu quero mais. E o Fábio quer muito mais ainda. E sabe o que eu observo? Quando eu observo... É bom ouvir isso. É bom ouvir isso com gestor. É bom porque, assim... Eu fiz. Porque a maioria, você diz, eu fiz, eu fiz. Eu estou falando aqui, eu fiz, mas eu quero fazer muito mais. Claro. E um detalhe, o que eu observo é que, assim, hoje, com a situação que Caxias está vivendo, porque você manter uma folha, que eu acho que a folha de Caxias, ela é mais de 20 milhões, eu acho que é. Não, não chega. Não chega, é menos, é 18, 19, por aí, está perto, por aí, né? É melhor o prefeito dessa resposta. Pois é, eu acho que é por aí, mas é muito dinheiro. Você manter uma folha de pagamento, você manter obras com recurso próprio, aí tem fornecedor, tem que manter todo mundo, tem os cartões, tem os programas sociais. E um detalhe, manter isso com recurso próprio. E aí, você dá a oportunidade para a população de exigir até mais, sabia disso? Porque eu acho que também, talvez, não estava no programa, dar um plano de carreiras e salários para a guarda municipal. Não, não estava. Estava no programa de governo, não estava? Não, estava, não estava. Eu tenho o plano de governo todinho. E aí, você tem várias reivindicações que estão sendo atendidas, você dá a oportunidade para a população pedir mais. Assim. Quando você tem gestores que respondem ao que a população pede, é diferente a conversa, né? A gente tem uma gestão que ela tem como característica uma proximidade muito grande da população. Nós temos um prefeito que acorda 4 da manhã, que está 5 da manhã na rua, que anda muito. Assim, com o Fábio, podem falar tudo dele, mas ninguém pode dizer que ele não é trabalhador. É preguiçoso ele mesmo. A barroda é falar o que é dele, mas quem anda é ele. É verdade. É verdade. Então, essa proximidade com a população faz com que se escute muito e se faça muita ajuste. Só que assim, a gente na campanha, a gente não prometeu muita coisa. Eu estava falando com minha esposa outro dia, por exemplo, de um povoado da zona rural, que eu tenho um projeto meu. Eu nunca falei para eles lá. Eu estava falando, eu estava falando, tem um povoado, eu fui lá na eleição, fui no dia da votação, eu estava nesse povoado. Lá, a gente ganhou. Eu ganhei lá em todas as eleições que eu me candidatei, tinha uma votação boa. E eu quero até o final do ano que a gente faça uma pracinha lá. Eu nunca disse nesse povoado que a pracinha vai ser feita. Eu não prometi na época da campanha, mas eu estou brigando para levar a pracinha para eles. Eles nem sabem. Quando chegar e começar a construir, a gente chega aí, ó... Mas o que a gente tem que fazer é isso. A gente promete o que dá para fazer. Dá para fazer. O que é aquilo que dá para cumprir, né? O que a gente tem dúvida... Ou você diz, olha... Vamos trabalhar. Eu vou ver se eu consigo. Exatamente. Porque a gente não consegue fazer tudo o que quer. Ainda mais num país como o Brasil é hoje, com tantas idas e vindas, que um dia é de um jeito, outro dia é de outro. Exato. A gente fica refém, às vezes, de situações. Eu fico vendo, às vezes, você chega, o recurso está programado, a sessão onerosa. Vê o comunicado do governo federal que ia chegar isso, que ia chegar aquilo, que ia chegar aquilo. Quando se espanta, o leilão chegou a metade do dinheiro. Se o FAPO tivesse contato com esse dinheiro... Imagina aí. Olha o tamanho da bomba. Graças a Deus, é que assim... Você tem que contar com o que tem, né? Era um extra, que podia vir. É muito bem-vindo, tem muita coisa para fazer, vai ser muito bem empregado, tem muita coisa que a gente quer fazer, vai ajudar a fazer ainda mais pela cidade. Mas, infelizmente, a gente vive num país que está muito volátil. Mas, em relação ao plano de governo, eu tenho ele, eu estava analisando ele outro dia, já chegou a 80%. É mesmo? A 80% do plano de governo cumprido já. Falta muito pouco. É verdade. Muito pouco. E o que tem, estão quase concluídos. Olha aí. É, porque... Nós temos aí, o shopping da gente. Está lá no plano de governo, está quase concluído. Então, vai para mais de 80%. É. Né? Então, assim... São coisinhas que estão faltando só finalizar. E andamento. O que está faltando, já dá para marcar a data, vamos dizer assim. Mas, se ficar alguma coisa, porque pode ser que chegue lá, eram 70 e poucos itens, pode ser que, sei lá, um a gente não conseguir cumprir, vai estar quase concluído. Tem obra, por exemplo, que eu estava observando, que elas dependem de outros órgãos e de outros entes federativos. É, eu vou dar um exemplo para ti, Julimar. Do portal. Pronto. Às vezes me perguntam do portal. Do portal de entrada. Exato. Pô, o portal de entrada, o problema não é o dinheiro. Agora, o DENIT, que é o órgão responsável pela BR, ele quer que, para fazer o portal, a gente tenha que isolar a BR por uns, dois, três dias, para concretar. Só para o concreto curar, para montar a estrutura, é só para botar a estrutura. Aí você faz um desviozinho e... O DENIT quer que o desvio seja asfaltado. Agora, para asfaltar o desvio, é mais claro do que fazer o portal. Ora, e ainda tem outro detalhe. Então, essa luta que a prefeitura e o Fábio comandam, a gente queria, vamos dizer assim, a compreensão de, pô, a gente está pedindo para fazer um desvio por dois dias. É verdade. Só para botar as escoras, para levantar o portal. Então, assim, não está dependendo da prefeitura, não está dependendo da gente, assim. Mas, se Deus quiser, essa é uma obra que a gente quer terminar entregando. E eu estava pensando, no caso aí dos portais, ainda tem outro detalhe, porque... A duplicação, né? Me parece que tem uma duplicação para ser feita na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, que depende do governo do Estado. E já foi feita toda a medição, tudo e tal. Mas está faltando a liberação e o inicial serviço. Tem outro porém, em relação à BR também, né, vice-prefeito que eu sou, que o DENIT quer duplicar esse trecho todo aqui, da entrada de Caxias, na BR. E aí não adianta a prefeitura construir um portal de entrada agora, se eles vão duplicar daqui a uns dias. Aí vai derrubar tudo, hein? E depois vão se construir agora, e depois derrubar, e... Ó, gol de outro tanto de dinheiro público jogado fora. O portal de entrada, ele nem está dentro do plano de governo. Esse foi um... Uma promessa. Uma promessa dos 100 dias. Dos 100 dias, é. Entrou nos 100 dias, né? Uma das 5 grandes obras que o prefeito anunciou lá naquele dia. Que já estão quase prontas. É, falta o quê? O hospital já foi feito, o shopping está terminando, o concurso público... A praça. A praça. A praça da Chapada foi feita. Mas tem... Mas vem aí mais outra praça, né? Tem a outra praça, que é a Praça da Bíblia. E tem a Matriz também. Isso, a Matriz. Que já... Que deve... Que deve entrar em... Que deve ter início agora. Eu acho que deve ter um dois meses, né? Mas, por exemplo, a Praça da Matriz não estava no plano de governo. Não estava, não. Olha aí, já entrou uma coisa nova, né? Nem a Praça da Bíblia. Nem a Praça da Bíblia. Nem a Praça da Bíblia. Então, assim, do plano de governo, aí é que está... A gente está fazendo muito mais do que prometemos. Agora a gente queria fazer muito mais ainda. Eu estava observando que a... Pô, agora vai iniciar ali a Avenida Santos Dumont e vai iniciar a Avenida Edson Lobão, que dá acesso ali à Avenida. Ali do Cangaleiro à Veneza. Sim. Poxa, eu não sei se isso aí também estava. Eu acho que não estava. Não, e tem mais coisa. Tem mais uma avenida aí que o Fábio vai estar anunciando. O Luzer Queiroz, né? Já anunciou já essa semana. Já, já. Já está em execução lá a Avenida e vai ser uma das maiores avenidas da cidade, né, Paulinho? Exatamente. Assim, o projeto ali... Eu acho que é maior. Caramba, eu acho que vai ser maior que a Alexandre de Costa. Vai, vai, com certeza. Porque vai ter, me parece, ainda... Ela é muito maior que a Alexandre de Costa. Tem uma ponte no meio dela que já está construída. E me parece que vai ter um atrativo turístico novo. Isso. Por exemplo, está estudando isso aí. Está estudando ainda, né? Está estudando. Está estudando isso aí para ver... Que é mais uma coisa que não estava no plano de governo, né? Está vendo a viabilidade financeira. É. Eu conversei com ele nessa semana, a vontade eu tenho demais. Quero só ver se dentro do projeto eu consigo financeiramente executar ele. E é tudo pensado, né? Pode anunciar sem mais. É verdade. Isso. Tudo em três anos já está pronto. Muita coisa, muita coisa. Imagina em oito, imagina em seis, imagina em doze. Nossa. Então, assim, mantendo o ritmo, tem muita coisa para ser feito. Mas é um potencial, né? Porque você... Vamos olhar para o shopping da gente que está faltando a última laje ser concluída só. Já foi concretada, né? É. Só o finalzinho. Só o finalzinho. O acabamento do primeiro também já está em acabamento. Já está subindo o acabamento. Porque, embora esteja faltando só um pedacinho da última laje, a parte hidráulica já está sendo feita, não está? E os acabamentos também do primeiro andar elétrico, tudo... Está subindo, está começando de baixo para cima o acabamento. Que ela é feita só com recurso próprio. É verdade. Vamos só explicar isso aí, vice-prefeito. Porque, assim, muita gente acha... Porque está lá o valor, né? Está lá o valor. E muitas pessoas acham que... Não, o dinheiro já existe e tem que executar. É recurso próprio. Você tem que ir juntando. É isso mesmo? Exatamente. A compreensão é essa mesmo? Vem do IPTU, vem do ISS, vem de tudo que a professora... Quando junta, aí investe, é isso? E vai investindo. É tipo uma casa, você vai... Ou eu vou construir o banheiro, né? Agora depois eu vou juntar para construir a sala. Eu construí outra parte ali. Ela é uma conquista todo dia. Todo dia é uma... Se estão juntando e fazendo. Mas com a prioridade de não atrasar os compromissos que nós já temos. É, porque tem as empresas, tem as pessoas que têm que saudar, né? Tem a nossa folha de pagamento. Tem a folha de pagamento. Que está em dia, tudo isso. Que não pode ser comprometida, né? Tem que caminhar harmoniosamente. Tem que ter muita responsabilidade. Perfeitamente. A palavra é essa. Paulinho, a gente está falando aqui de compromissos assumidos, plano de governo, e dentre um dos itens do plano de governo foi o concurso público. Concurso, né? O concurso público municipal, que foi realizado. As pessoas fizeram suas provas, foram aprovadas e muitos já foram chamados e mais estão sendo chamados agora, né? Inclusive a prefeitura anunciou já esses dois últimos dias aí. Mais uma convocação, né? Mais uma convocação dos professores. Como é que está esse planejamento aí desses aprovados do concurso público municipal? Como é que está sendo? Augusto, eu tenho muita felicidade de falar de concurso público, porque eu fui candidato a prefeito em 2012. Sim. No meu plano de governo, já tinha o concurso público, que era o item número 1. Sempre foi uma coisa que eu defendi. Quando a gente assumiu, o Fábio, que é outro defensor, mas eu sempre encampei a briga de ter o concurso público, porque como a gente faz política pensando naquele mais carente, não no filho de uma família mais poderosa, vamos dizer, o concurso público dá oportunidade de todo mundo concorrer igual e quem é melhor, quem estudou mais, quem se dedicou mais, é anunciado. E é tão verdade o que você está dizendo, que você é um dos defensores, bem como o prefeito, que foi implantado no primeiro ano de gestão, o concurso público, né? Foi realizado. É verdade. E eu, inclusive, assim, por mim, era concurso todo ano. Não, a gente estava falando... Para dar mérito, né? É um mérito, né? Porque todo ano aposenta a gente, forma a gente, então, assim... E é um emprego por meritocracia, né? Não é por indicação. Exato. Então, quando chega o concurso público, a gente fez um concurso público gigante. Mais de mil vagas, 1.200 vagas. Uma gestão tem que ser responsável, lembrando a palavra, porque a administração pública, a gente só pode fazer o que está na lei. A gente não pode fazer o que a gente quer, a gente só pode fazer o que está escrito. Existem normas, né? Se não tiver escrito, a gente não pode fazer. Então, assim, a gente tem todo um rito que tem que ser cumprido. Do concurso público, mais de 700 pessoas já foram chamadas. De um total de mil e... Em várias áreas, é isso? 1.120 algumas pessoas. Já foi chamada... Agora, por exemplo, o pessoal da Guarda Municipal. Então, informação, inclusive, né? Foram chamados, mas não estão trabalhando, não. Estão fazendo a formação. Estão fazendo a formação. O curso de formação. E sabe uma coisa? Não pode jogar direito. Eu queria até ressaltar um ponto com relação à Guarda Municipal, porque, assim, foram chamados 30, mas foram chamados para capacitar mais outros... Foi 50. 50 e poucos. Ao todo 50. 30 mais 20. Mais 20. 50 ao todo. O cadastro reverto. E isso aí, ou seja, você já está capacitando. Se for necessário chamar, você já vai chamar uma turma já capacitada. Você não vai gastar com capacitação. Exatamente. De novo, né? Então, os agentes comunitários de saúde, o pessoal da saúde, o pessoal da educação... Até na comunicação já estão trabalhando. Já, já tem a gente trabalhando aí. Estão sendo chamados. Mas também a medida da necessidade da prefeitura. A gente não pode, por exemplo, só aumentar a despesa. A gente não pode colocar, por exemplo, mais mil pessoas na folha sem ter como pagar. Tem o planejamento também, né? Tem o planejamento. A pessoa alterar o emprego, mas alterar o salário. É complicado. Complica para o município, complica para a pessoa que entra, né? Exato. E aí, você pega, nesse contexto, por exemplo, o concurso tem problemas na justiça. O Ministério Público foi contra a realização do concurso. Então, a homologação demorou. Atrasou um pouco. A gente não podia ficar sem professor na sala de aula. Aí, nisso, você tem que contratar temporariamente o professor para dar enquanto chama o concursado. Então, assim, são atropeiros... E você vai adequando, né? O Ministério Público estava fazendo o trabalho dele. Exato. A prefeitura estava fazendo o trabalho dela. Às vezes, tem uma divergência de pensamento, de posicionamento, que aí um juiz pega e faz a arbitragem, vamos dizer assim, de quem tem a razão, de onde é que a lei diz que está certa. E a prefeitura cumpre a decisão judicial. Qual for, a gente não discute. E, nesse caso, qual foi a realizar o concurso, né? Mas, enquanto isso, Julimar, a aula tem que estar cedo dada, lógico. O médico tem que estar no porto. O município não pode parar, né? O município não pode parar. Então, assim... E aí, pegando carona no que você falou, em relação... A aula tem que continuar, o professor tem que estar na sala de aula, e aí fica difícil. Chegar em outubro, você tirar o professor que teve o ano todinho com o aluno... Exato. Porque ele tem toda uma metodologia de ensino. Você bota um novo no final do ano, encher a cabeça da criança. É bem complicado isso aí. Não. Tem que ter uma continuidade. E, além disso, ele não vai dominar o assunto. Aí, termina-se o ano letivo, tudo bem. Não é só o ano letivo, gente. É impossível, porque o professor... Onde está legal, não pode também. Tem uma legislação própria. É, não pode. Você não pode demitir professor quando você quer. Você só pode demitir professor no final do período. É. Perfeitamente. Ele tem uma estabilidade... Não o ano letivo. Ele tem uma estabilidade para executar o trabalho dele. Executar. Até porque ele também não tem onde arrumar outro emprego. Exato. Então, é aquela coisa. Você não pode colocar, então... E o aluno também não pode sofrer por isso, né? O aluno não pode ser prejudicado. Então, você tem que ser responsável. Você não pode fazer o que você quer. Você tem que fazer o que você pode. Exato. Então, assim, a prefeitura nisso chamou professor em março, chamou professor em agosto, está chamando professor agora e está fazendo tudo de acordo com a legislação. E olha só que você está falando só da parte da educação, mas teve saúde, a saúde outra leva foi chamada, muita gente. A gente foi chamada, né? Eu lembro que na primeira, no primeiro... a primeira chamada foram mais de 400 pessoas, meu amigo. Foi, verdade. Mais de 400 pessoas. Qual é... Eu estava observando aqui uma vez, a última vez que o prefeito veio aqui, a gente abordou também. Como é que a... qual é o concurso? O concurso foi em 2018. Mas em menos de um ano, você já chamou mais da metade do... Eu não vi um concurso aqui na região... Está chegando em 70%. Já vai chegar a 70%, né? Exato. Eu acho que a educação deve chamar o quê? Mais 75, é isso? É isso. 70 ou 70... A informação que eu tenho por enquanto são de 70. Sim. Mas a gente pode confirmar... Certo. Eu vi com um Mori de 75. Certo. Mas vamos confirmar, porque assim, a gente chama o máximo que a gente pode. Lá no aviso lá, não fala o número, está chamando alguns agora que já estavam prestes a assumir e posteriormente, após esses assumirem, vamos chamar outros. Antes do período de iniciar o ano letivo. O ano letivo, perfeitamente. Porque se não me falem a memória, no caso da educação, só as matrículas vão até 21 de fevereiro, né? Então vai dar um lapso aí importante para que o município possa fazer isso aí, né? Até 31 de janeiro são rematrículas? É, matrículas. Quem já está na rede. E até 21 de fevereiro, matrículas novas. Mas já estão acontecendo matrículas novas. Matrículas novas. E aí, no aviso que a Secretaria de Educação colocou, falou que após esses assumirem, nova turma será chamada. É possível que todos sejam chamados até o final dessa gestão? É um desejo. Aí, se a gente vai conseguir fazer tudo o que a gente quer, vai depender das condições, que nem sempre são, às vezes, são alheias à nossa vontade. A lei, ela obriga o gestor a chamar 100% dos concursados, vice-prefeito? A lei não obriga você a chamar 100% dos aprovados. A lei obriga você a realizar o concurso e que os funcionários sejam concursados dentro de algumas normas. Agora, o concurso tem dois anos de validade, pode ser... Ainda pode ser... Revalidado por mais de dois anos. É um compromisso. Aí, aquela questão é do estilo, é do perfil. Às vezes, em programas de entrevista, o pessoal pergunta... Algumas coisas eu sempre defendo, defenderei sempre. Concurso público, por mim, volto a dizer, por mim, fazer a todo ano. Todo ano. Quem aposentasse, ah, esse ano, 100 pessoas aposentaram, só tem uma vaga para enfermeiro num povoado. Fazia o concurso naquela vaga. Por mim, todo ano teria concurso. Mas, cada um tem seu perfil. Exato. Teve gente que passou 4 anos na prefeitura, 8 anos na prefeitura e em nenhum momento... Nunca fez, né? ...realizava o concurso. Não, não. Aí, é a vontade, é o perfil, é o que a pessoa acredita. Eu sou daqueles que acreditam que a melhor forma de admitir pessoas para a administração pública é o concurso público que dá oportunidade para todos.